Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Gente, se vocês não me seguem no Instagram, eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo no box de informação. Me segue por lá, que lá eu sempre posto as novidades em primeira mão pra vocês. Lá a gente bate um papo a papo mais assim, sabe, dia a dia. Então, me segue lá no Instagram pra vocês acompanharem o meu dia a dia, tá certo? Gente, hoje eu venho então com um vídeo de recebidos, mais um vídeo de recebidos, né, lá do Saia de Saia. Pra quem não sabe, o Saia de Saia já é parceiro aqui do Alfinetadas da Moda, gente. Já perdi as contas, sério. Desde o começo do Alfinetadas da Moda, o Saia de Saia tá lá, sempre mandando tecido pra gente. E, gente, tá aí o sinal, né, de que o negócio é bom mesmo, que os tecidos são bons, é quando o negócio dura. E, assim, gente, sério, eu amo os tecidos do Saia de Saia, sou suspeita pra falar. E detalhe que eles não vendem só tecidos, tá? Então, se você me segue, gosta de coisas assim, de costura, mas tem medo de costurar, que tem bastante gente que me segue, mas tem medo de costurar. Gente, eles vendem roupas prontas agora, tá? Então, tem bastante coisa lá no site deles, nas lojas físicas. E mais um detalhe, não bastava vender tecidos maravilhosos, roupas maravilhosas, eles também estão vendendo sapatos agora. E, gente, entra no site pra vocês verem, é sério. Não tem como você escolher só um. Eu acho que se você vai na loja física é pior ainda, você não sai de lá só com... Não tem como, não tem como. Entra pra vocês verem os sapatos que eles estão vendendo. Bom, tem a loja online. Se você não mora perto de nenhuma das lojas físicas, você pode comprar pelo site, pelo WhatsApp. Eles enviam e chegam super rapidinho os tecidos. Os tecidos são todos de qualidade, não preciso nem falar, né, gente? Chega, então, super rápido, tá? Aí, se você morar perto de uma das lojas físicas, eles têm três lojas físicas. Vale a pena você dar uma passada na loja, porque tem muita coisa linda lá na loja. Então, vale a pena. Eles têm uma loja em Sorocaba, uma loja em Americana e a outra loja fica em Monte Alto. Eu vou deixar todos os endereços das lojas aqui embaixo, tá certo? Vale super a pena você dar uma passada na loja. Lá na loja, eles colocam retalhos, promoção. Então, vale a pena ir na loja física. Vai conhecer uma loja do Saia de Saia, tá? Toda terça e quinta chega novidade na loja, então, né? Toda semana você tem coisa nova pra comprar. Então, você fica doidinha. Se você for que nem eu, que adora um tecido, gente, vocês ficam perdidos lá no site deles. E agora vamos falar dos tecidos que chegaram pra mim e o que nós vamos fazer. Gente, vocês estão me cobrando horrores a saia, aquela saia que eu mostrei que eles me enviaram, tá? Que é a saia de babado, aquela saia poderosíssima deles. Eles vão ter de novo a saia pra vender, tá? Então, quem não quiser fazer, quem não sabe fazer, eles têm lá a saia pra fazer. Acho que já pode até pedir por encomenda, se eu não me engano. Mas pra quem aí tá me pedindo, me cobrando, eu estava esperando chegar mais um pedaço do tule, gente. Por isso que eu não fiz a saia ainda. E a saia, dessa saia que é toda em cascata, eu vou gravar pra vocês a modelagem. Porque a partir dessa modelagem, essa saia, ela é uma saia, ela não é difícil de fazer. Ela é uma saia fácil, porém trabalhosa, tá? Ela é bem trabalhosa, gente. Porque, na verdade, são três saias, uma em cima da outra. E duas dessas saias, são duas saias de tule cheias de cascatas. Então, realmente, é uma saia que dá um pouquinho de... não é difícil, tá? Se você tiver paciência, você faz. Ela é trabalhosa, o que é diferente. Então, a Natália me enviou o resto do tule e agora a gente vai fazer a saia, gente. Pode deixar que vai ser aqui. Não vai ser o próximo projeto que eu vou fazer, porque eu já tenho um outro projeto do saia de saia pra postar pra vocês. Mas, pode deixar que eu vou fazer antes desse outro tecido que chegou pra mim, tá? Então, esse tule aqui, vocês encontram... Se você não quiser fazer, esse tule que ela me enviou pra mim fazer é o off-white. Mas, se você não quiser fazer off-white, você pode escolher a cor que você quiser. Inclusive, eles têm uns tules lá cheios de pedrinha. Dá pra fazer com aquele tule também, que vai ficar show. Até pra agora, no final do ano, tem bastante formatura, festa, dá pra usar, tá, gente? Dá pra usar até em casamento. E, apesar de ser uma saia com cara de festa, eu até gravei um video look com ela que dá pra usar com tênis. Então, gente, é uma saia que dá pra vocês usarem em tudo que é ocasião. É só você mudar a blusa e o sapato que você usa ela em toda ocasião, tá? E é uma saia muito bacana. Então, o tule que elas me enviaram, ó, é este tule aqui. Ele é off-white, como eu disse, tá? Que é, na verdade, o mesmo tule que ela já enviou da outra vez, só que veio pouco tecido. Então, agora ela me enviou, tá, mais quantidade pra gente fazer a saia. E o outro tecido que ela me enviou, que é um tecido que está super em alta. Eu tô recebendo muitas fotos pedindo pra ensinar a fazer peças com este tecido aqui. Este tule aqui, na verdade, gente, olha isso, eu posso? É aquela musseline, eu não sei, gente, se é musseline ou musselina, me falem aqui embaixo. Porque se eu falo musseline, o pessoal me corrige falando que é musselina. E se eu falo musseline, o pessoal me corrige falando que é musseline, tá? Então, eu não sei. Que seja, tá? Que é essa musseline floquinho deles, olha que linda. Neste amarelo-limão aqui, é amarelo-limão ou é verde-limão? Hoje eu estou cheia das interrogações, hein? Gente, pra mim ela é um amarelo, tá? Olhando aqui, ela é um amarelo. Deixa eu mudar até a câmera aqui, ó, pra vocês aí. Ó, então tá aqui e ela tem todo este detalhe. E esse daqui, eu até ia abrir votação, mas eu não vou abrir votação, porque senão vocês vão ficar malucas. Eu já recebo tanta foto de peças pra mim fazer, que eu não dou conta de fazer tudo, gente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer, eu vou pegar, vou escolher uma das peças que já me enviaram fotos, tá? E aí sim, eu vou fazer com essa musseline floquinho maravilhosa e tem outras cores, tá? Inclusive, a Luciana do Saia de Saia, ela fez, ela tá viajando e ela tá postando alguns looks. E tem looks que ela usou essa musseline aí de floquinho, só que ela usou a branca. Eu vi ela com a branca, muito linda por sinal também, tá, gente? Então, vamos fazer um projeto bem bacana dessas, todas as blusas, dessas blusas aí que vocês querem, cheias de fluflu, tá? Tô pensando em usar lastex em algumas partes dela. Não sei ainda, mas eu vou fazer um projeto dos que, vou fazer com este tecido aqui. Então, eu vou fazer um projeto que vocês já me enviaram fotos, tá? Eu vou escolher lá, porque eu guardo todas as fotos que vocês me enviam. Então, todas as fotos que vocês me enviam, eu guardo, tá, gente? Eu não excluo, não. Só excluo as fotos que eu recebo depois que eu faço os projetos. Então, eu vou fazer algum dos projetos, porque tem bastante... Nossa, tem bastante mesmo, gente. Tem bastante modelo aí com este tipo de tecido, tá certo? Então, né? Já corre pra comprar o seu, pra você não ficar sem. E já pode comprar o seu tule, pra quem não comprou, que a gente vai fazer agora a nossa saia de cascata aí que vocês tanto tão me pedindo, né? E, gente, eu amei essa musseline, né, Valentina? A Valentina, como sempre, fazendo participação especial nos vídeos, não deixa mexer nos tecidos, porque ela fala que tudo é dela. Né, Valentina? Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos, tá? Eu espero vocês, então, em um próximo vídeo, aonde a gente vai estar já fazendo um projeto aí com os tecidos do saia de saia, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só deixar aqui embaixo nos comentários, ou pode me enviar por e-mail.